Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Missa Alexandrica, o pior advogado do mundo. Lá do Rui Station, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Foi um dos pedidos de membros também aqui do canal. Se você quiser ser um membro aqui, é só clicar na parte aí de baixo, onde tá escrito seja membro. E você vai ser um membro mito aqui do canal, que estará me ajudando por mês com um valor determinado. E, é claro, você também estará recebendo vídeos antecipados e poderá também sugerir alguns. Mas, é... você vai fazer parte também do grupo do WhatsApp, que é lá onde eu peço pras pessoas que são membros do canal sugerir vídeos, tá? Então, quem quiser ajudar aí, tá aí embaixo. E bora assistir aqui Missa Alexandrica. Já tem um tempo que eu não trago um vídeo desses, né? Então, vamos matar aqui a saudade, né? Afinal de contas, é sobre o Negão. Não, não é sobre o Negão, né? É sobre o Alexandre, no caso. É, que sou eu. Então, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Sharks tá lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Se a relação se demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, boa. Alexandre Mária. Salve, Alex, de boa. O que? Você se lembra do que aconteceu nos últimos episódios da missa? É claro. Essa é a última parte da nossa série de missas que chocou o Brasil inteiro. Caso você não se lembre do que aconteceu, aí vai uma breve recapitulação. Bora, capitula eu porque eu esqueci. Já tem um tempinho já que eu não assisto, então bora ver essa parada aí. Ih, Pedrinho, eu quero que você saiba que eu tô com 26 XP. Oxa, tira. Agora nós temos empatados Mr. Gip. Calma, ele tá louraço aqui, virou super saiyajin, mano, na moral. Minas, Gabs Azevedo e Jerry. Tá um, três. Nossa, eu não sei o que eu agora. Jerry, sua letra, palavra, fé. Meu Deus do céu. A gente teve dois sacrifícios. Olha, a semana vai ser boa em dose dupla. Eita, nóis. Bom, vamos lá. Declaro encerrada a missa Alexandre de hoje. Agora vamos para o tribunal porque temos contas a acertar. A gente vai comprar. Conta de luz. Não, é obsidiana aqui. Não tô recebendo. Não, mas ele vai ser julgado pelo lado tribunal. E aqui a direita é o tribunal, onde acontece o tribunal toda vez, depois da missa, onde alguém é julgado por algum motivo fútil. Né? Deveras fútil. Pelo menos admitiu. Normalmente é o Cores. Não, normalmente é o Guinness. O promotor vai ser o Guinness. O caso, encheram a casa dele de obsidiana. Eu sou um dos acusados e o Lucas não tá aqui. Como é que a gente vai fazer? O cara com a cabeça de dragão, mano. Eu, o Lucas e o Guares somos suspeitos. Suspeitos. Tá, Gabs. Gabs, eu quero você como advogado. Vem cá agora. Opa, tô chegando, tô chegando. Deixa eu só guardar o Guinness do... É, ele faz advogado, ele é bom, porque ele é desonesto. Eu vou pagar o dobro, eu vou pagar o dobro do que eu pago pra todos os meus advogados. Quanto que é o dobro de zero? Caralho, filho da... É, dois vezes zero. É, dois zero pra você. Como assim meio zero, senhoritadinha? O dobro de zero é meio zero. Ó, Gabs, você tá demorando, seu bicho. Peraí, tô chegando. Ah. Ó o Guinness, que bonitinho, tentando trollar ele. Você tem disso aqui, Guinness, tem que aprender. O Guinness não atrapalhou. Ele me olhando aqui debaixo. Ele me olhando aqui. Eu não tenho direito a um advogado. De uma maneira bem... Uma abelha, velho. Que abelha? Não, não, Guinness. Não, não. O que que é isso? Galos, Galos, Galos. Ele não sabe o que ele tá dizendo. Galos, eu preciso de você. Eu preciso de você como advogado. Vem cá, por favor. Agora eu tenho uma libélula, um pokémon e uma abelha. Eu vou mostrar a abelha na sua. Calma, calma, calma. Geralmente é o contrário. Geralmente o advogado quer calma... Sai daqui. Sai daqui. Não ouve nossa conversa. Meu querido promotor, por favor, apresentar o caso. Mas já? Você não daria um bom dia nem nada? Tá de noite? Boa noite. É bom às vezes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, tio. Isso aqui não é grupo de família do Zap Zap, não. Senhor libélula, temos aqui uma abelha e o culpado, possivelmente, preenchido minha casa com deveras blocos e outra ali que está possuído pelo corpo de sua mulher, tá? Na verdade é o corpo dele que está possuído pela mente dela. Isso, rapaz. Eu não falei que o Malbeta que eu fui aqui teve essa acusação. Eu não tava no corpo dele, nunca. Dinha, você tá tranquila. Mas onde Dinha está, é culpado também. Eles todos estão sendo acusados por... Ih, rapaz. Eu quero provas. Ô, ô, juiz, eu não tenho nada a ver com isso, hein. Eles zoaram a minha casa e o Corinho também. E assim, eu quero saber qual deles é o culpado, ok? Quero sair daqui com... O que é isso, mané? Fala aí, meu. Fala aí, né? Ficou uma resposta, ok? Poxa, mano. Que merda é essa, mano? O senhor meritíssimo. Eu acho que o meu advogado está tendo um ataque de partes aqui, né? Eita. Caraca, mano. Quando o meu advogado não volta, eu vou poder apresentar a defesa. Eu poderia apresentar alguma prova? Ih, rapaz. Prova? Na verdade, eu não vi, não. Não, por isso que eu estou pedindo. Pera aí, pera aí, pera aí. Pokémon, cadê o Pokémon? Pokémon saiu? Ali, ó. Ali, ó. Pokémon, me dê a prova, por favor. Eu tinha te dado aí. Obsidian, please. É... Não me deu a prova. Pokémon, você tem... Pokémon? Ah, não. Pode ver a pessoa para você, então, para você ver? Não, não mata ela, não. Eu aposto no meu canal que ela tem obsidian. Então, na verdade, ela não tem, não. É porque os subsídios que ela usou, que você tem como prova, ela usou para bloquear a porta. Putz... Ah, meu Deus do céu. E não está comigo. Que merda, mano. É lá, vai aí, ô demônio. Sr. Gabson, você que é o advogado de defesa, por favor, apresentar a defesa. Ok. Posso apresentar, então? Espera. Só um instantinho. Ué. O que foi? Ih, rapaz. O que foi? Ué. Ah, não. Ah. Sim, irmão. O que é o que fiz esse livro? Ô, Juiz, você pode até falar ver a obsidian aí que eu peguei, porque é minha, tá? Ah. Já, já faço isso. Espera aí, você assume que estava no corpo de Nuke? Por isso, a nuke é minha. O que é a obsidian é minha? Seu Gabson, você se vê, por favor, apresentar a defesa e se aqui atar as pernas, por favor. Melanchíssimo. Meu cliente é inocente. Ah, por quê? Diga meu nome. Ah, entendi. É do Prison Break. Ah, não. Advogado, por favor, vou ter calma. Ó, ó, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho que ele deveria ficar preso na jaula durante os próximos três dias. Ai, mano. Foco Mr. Guinness para trocar uma ideia comigo. Senta lá o quê? Senta lá, mano. Não senta lá, mano. Já, Mr. Guinness. Ah. Não pula aqui, não, mano. Estava eu na frente do quintal da minha favela ontem, às oito horas da manhã, quando um cachorro chegou com o jornal na boca e jogou na porta da minha casa. No jornal? Senhoras e senhores, estava dizendo que você estava com uma criação de galinhas na sua casa. Antes que ele responda, senhora advogada, posso te fazer uma pergunta? Se você estava na sua casa e a casa dela em cima da sua, você não ouviu as galinhas? Não, porque eu estava falando de ouvido e ouvido no Slipknot. Agora, senhor Mr. Guinness, esclareça essa dúvida. Você estava ou não traficando galinhas? Não me informa para mim. Sendo bem honesto, velho. O cara que fez isso lá pro norte, ele colocou um monte de galinha lá, velho. É que eu não consigo ver pra GoPro, entendeu? Por que você trocou de lado, Sr. Guinness? O cara veio com o GoPro ali, man. É, GoPro. Eu estou streamando no iMissa. No iTribunal, quer dizer. O iTribunal. Senhor cliente. Eita, caramba. Você ainda não me respondeu, Mr. Guinness. Foi você ou não? Claro que respondi, mano. Não, peraí, foi você o quê? Eu encerro minha defesa. Eu nem escutava. Eu estou ferrado. Velho, o que eu faço agora, cara? Eu chamo o Renan Souzones para a banquetinha. Ah, tomando seu rabo. Eu já não estou ferrado o suficiente. Oi. Não. A RABERDA, PÓ! O que é, Yuri? Enfim. Senhor Souzones. Ah. Tudo bom, mano? Eu sou seu fã. Manda certo. Não responda. É, seguinte. Em nome de Alexandre, Júlia Farelha é verdade. Só leio em mim que é verdade. Apera de verdade? Não. Quê? Não? Não. Pode ser que eu tenha que mentir pra ele levar minha cara. Então é melhor não. Ei, eu te conto uma coisa. É certo que você tem uma nova picareta agora, não é? Não. Uma saída de mestre 2. Você tem uma nova picareta chamada Piraqueta, não é? Não. Eu estava mentindo. Ele tem agora mesmo no inventário dele uma picareta de diamante chamada Piraqueta. Está aí minha picareta, ó. Não. Mr. Guinness. Você realmente acreditou que eu tinha uma picareta de diamante chamada Piraqueta? Não é? Exatamente. Obsidiana. Aí está o... Na verdade é P.T. Rock. Falado. Não, mas... P.T. Rock não dá. Você não pode... Eita, caraca. Fica calado. É culpado. É culpado. Aí não dá pra reclamar de palavra abuse, hein? Ele tem uma picareta nova e gostaria de testá-la. Aí lotou minha caixa de obsidio e depois ele mesmo foi tirá-la. Eu quero só fazer um testamento. Eu não quero fazer nenhuma acusação nem nada porque assim... Desculpa, é difícil, sabe? Ele pediu ajuda pra tirar ele. Alguém trolou a casa dele. Não está no programa o João Kleber, não. Lichão de obsidiana na casa dele. Ele disse que eu fui lá ajudar de boa vontade. Piraquetei tudo com a picareta de madeira que está aí na sua mão. Então você assustou... Não! Eu ajudei ele. Eu ajudei ele. Você sabe que é impossível tirar a obsidiana. E ele está me acusando agora. É gato, é gato. Como negado, demônio? É gato. Ele está me acusando. É gato, ele está me acusando. Senhor Meritíssimo, é muito triste isso, sabe? Quando a gente faz algo pra ajudar o João. Senhor Meritíssimo. Eu gostaria de pedir a cama de um outro advogado. Ele se atribui dessa forma. Desculpe, Senhor Meritíssimo, eu não consigo. É muito pra mim. É muito ingratido. Eu perdoo ele, Meritíssimo. Porque todas as partes... Você pode trabalhar na Globo, já. As feiras eu vou numa missa com o Alexandre, porque o padre, aliás, o padre é muito bom, por sinal. Ele ensina a gente a perdoar. Eu perdoo essas pessoas ruins, então, Meritíssimo. Eu só queria deixar claro isso. Advogado, sai daqui, filho. Você me contratou. É, você está lá demitido. Tchau. Eu proteço. Ele disse que tentou tirar obsidiana com uma picareta de madeira e ele tirou todas. Como poderia ser uma picareta de madeira se ele tirou obsidiana? Na verdade, ele se contradizeu. Porque quando ele dropou a picareta, eu peguei ela, ela não tinha sido usada ainda. Ela estava novinha. É porque eu desencantei ela. Como vai ser, mas ela está encantada. Daí eu encantei de novo. Vamos supor que você foi lá e comprovou que eu fui lá e tirei as obsidianas da casa do Guinness. Eu ajudei o Guinness. Como que isso me torna culpado? Eu não estou entendendo. Mas não é isso que está sendo julgado. Uau. Mr. Guinness, compareça ao banquinho da revelação, por gentileza. Você sabe o que você realmente é? Ah, não. Ah, não. Essa piada aqui não. Eu vou dar ao Júri o tempo de exato os 30 segundos para fazer a decisão final. Pokémon, pense com carinho, tá? Acho que é culpado. Quem? Já temos o nosso veredicto. Juiz, eu posso chorar? Como é que sou eu? É meu que está na reta, não o seu. Acho que quando acontece a pena que sou advogado, eu culpado junto. Eu não me oponho, velho. E qual a pena? E qual a pena? Culpado. Por que? Eu não fiz nada. Hoje tem ele, eu saí da casa dele. Como que eu sou culpado? Você é culpado, eu dou o Guinness lá. A acusação era para três pessoas. Isso inclui que Luke também é culpado. Mas a questão é que dois não estão presentes. Um está presente, sim. O outro não está presente, mas ele vai sofrer pena depois em dobro com juros e mora. Tá, então o negócio vai ser o seguinte. Então, cliente, vamos fazer assim, então. Você pode ser poupado desde que a sua vossa advogada abelha não se oponha a morrer três vezes no neve. Tô suado. Vai lá, velho. Será que vai conseguir? Concordei também. Tchau. Já estou falando. Ele falou, hein, mano? Não sei se eu fosse morrer agora. Eles vão para lá? O Nere é. Ué. Gostou? Agora maratona essa playlist aqui. Vai, não perde tempo. Já clica aqui, maratona todos os vídeos dessa playlist aqui para você morrer de rir. Vamos lá, estamos juntos. Valeu, mano. Estamos juntos aí. Esse daí foi o Souzones trazendo para nós aí o Ruisteixo, nosso querido Renan Ruisteixo aí trazendo um pouco de missa Alexandrica, né? Eu gostei para um caramba nesse vídeo, mano. Muito divertido. E lembra um pouco da época também que eu jogava Minecraft com vocês. Cara, eu estou com... Olha, eu vou até falar com vocês, cara. Eu estou com muita vontade de voltar a fazer live. Eu vou tentar ter um pouquinho de tempo em relação a isso. Como eu falei algumas outras vezes, eu consegui colocar meu filho na creche. Só que, infelizmente, é poucas horas que ele vai ficar. Ele só vai ficar quatro horas lá. Ou seja, de uma da tarde a cinco da tarde. Até levei lá esses dias. Ele vai começar no dia seis de fevereiro. Então, em fevereiro, eu já vou ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer as coisas para cá, para o canal. E talvez, quem sabe, vai que eu consiga também ter um tempinho aqui para voltar a fazer lives. Então, vamos tentar voltar a partir do mês que vem aí a fazer live com vocês. Está só lembrando aqui, no caso do Minecraft, sei lá, vai que talvez, quem sabe, um dia eu volte a jogar de novo com vocês aí também um pouquinho. E também termine de ver, finalmente, lá o Apenas um Show. Agora, falando do vídeo aqui, cara, esses caras são muito doidos. Eu gosto pra caraca desses vídeos do Rui Station aqui sobre Missa Alexandre, porque os caras... Mano, eu queria muito jogar com eles, cara. Na moral, é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Uma das melhores lives que eu fiz foi quando eu joguei com vocês, tá ligado? E é muito maneiro, é muito divertido jogar com amigos assim, tá ligado? Dá para fazer uma parada muito divertida. E quando eu jogava com vocês também era muito da hora. Gente, é isso. O link do Rui Station estará na descrição, tá bom? Vou deixar aqui para vocês lá dar uma moral para ele. E eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos e coloquem nos comentários, que eu sempre tomo uma lida em todos os comentários. Comentem aí se vocês querem mais algum vídeo do Renan ou de outros canais também, tendo like, abos ou comentários ou estarei aqui pegando para poder reagir, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima. E valeu! E aí